que eu olhei para o piso e toda aquela massa, todo aquele processo que eu tinha feito tinha simplesmente desaparecido porque a gente lavou o piso e derreteu e ficou na cerâmica de novo como era antes. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque nesse vídeo eu vou responder as dúvidas que vocês tiveram a respeito do piso efeito cimento queimado que eu fiz lá na reforma da cozinha. Então hoje eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo porque o seu like ajuda bastante. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e entrega ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo. Se eu respondi a sua dúvida, me conta também o que você achou do piso, se você gostou, se você faria. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é um inscrito. A primeira pergunta foi uma pergunta que eu recebi bastante, que é quantos metros quadrados tem a cozinha? Para responder essa pergunta eu peguei o meu computador e vou gravar a tela dele para vocês porque eu fiz um projetinho antes de começar a reforma da cozinha. para eu saber exatamente onde eu queria mexer, o que eu queria fazer e as coisas que eu queria trocar. Então eu vou começar a gravar a tela aqui, o Windows G. E agora vocês conseguem ver o projeto, gente. Aqui é como se fosse a planta da cozinha, a gente está vendo ela de cima. Aqui no projeto eu coloquei esse piso virando até o corredor que tem do lado da cozinha. Só que se eu fosse fazer o corredor, eu iria gastar mais produto. Então eu decidi delimitar aqui, ó, nessa linha, no alinhamento da parede e fazer só a parte da cozinha mesmo. A cozinha tem aproximadamente 11,84 metros quadrados. Eu considerei aproximadamente 12 metros quadrados. Por quê? Essas medidas aqui, elas estão semelhantes às medidas da cozinha lá, mas elas não estão exatas, porque essas paredes elas não são retinhas, como está aqui no desenho, né? Tem algumas inclinações, então uma parede é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, gente, seria aí aproximadamente 12 metros quadrados de piso, mais o rodapé. O total dá aproximadamente 13 metros quadrados. Agora eu vou responder a pergunta sobre quais materiais eu utilizei. Eu utilizei a argamassa nivela rápido interno, o primer para o motor de aderência e o kit de cimento queimado, que já vem a massa e o verniz. Agora vamos falar de valores e quantidade. E falar das marcas também, eu vou deixar o print aí para vocês, da minha compra, do que eu comprei. E os valores tudo certinho. A argamassa nivela rápido interno que eu utilizei foi da Quartzolite. E aí no print que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que eu comprei duas massas. Eu até falo lá no vídeo que eu comprei duas massas, mas essas duas não foram suficientes, e depois eu precisei comprar mais duas. Então aqui, nessa compra que eu fiz na Leroy, eu comprei duas argamassas por R$ 119 cada uma. Depois eu precisei sair correndo e comprar mais duas, e elas foram um pouquinho mais caras. Se eu não me engano, foi R$ 130 cada uma, em outro depósito de materiais para construção que tinha perto de casa. O primer para o motor de aderência que eu utilizei é o Ultra Grip da Dry Leves. Eu comprei um só, vai estar aparecendo aí na imagem para vocês, mas se eu não me engano é o de 5kg. E ele custou R$ 299. Esse foi o produto mais caro que eu utilizei, mas também foi o produto que eu achei que teve um rendimento melhor, assim. Eu comprei um só, e a princípio era para passar só no piso e nos rodapés. Mas como vocês viram lá no vídeo, eu fiz também na estrutura do gabinete, e deu e sobrou. Ainda sobrou um pouquinho de produto, que depois eu utilizei para fazer o rodateto na parte do azulejo. Eu passei uma faixinha de primer para o motor de aderência para conseguir fixar o rodateto de isopor que eu coloquei. Então eu achei o rendimento desse produto muito bom, por mais que ele seja caro. Eu achei que valeu a pena, porque eu fiz mais do que eu tinha planejado fazer utilizando essa quantidade de produto. E sobre o kit de cimento queimado, que é o acabamento que a gente fez depois de passar o primer, depois de nivelar. Eu comprei dois kits, porque eu achei que um só não ia dar para o piso, mas um só deu para fazer todo o piso, né, que eu falei para vocês aí de aproximadamente 12 metros quadrados, e deu para fazer também os rodapés. E aí, como eu tinha comprado dois, eu utilizei também essa massa para fazer a estrutura do gabinete. E ainda sobrou, gente, sobrou bastante produto, eu até estou pensando se eu dou uma retocada em alguns pontos, ou se eu utilizo ele em algum outro ambiente, porque sobrou, se eu não me engano, meio baldinho ainda dele. Então o rendimento também foi bom. E ele vem também com o verniz, o verniz também sobrou meia latinha. Então, no final das contas, para fazer o piso, os rodapés e a estrutura do gabinete, eu utilizei aí aproximadamente um kit e meio. Uma dúvida que eu recebi bastante é se poderia passar essa massa de cimento queimado diretamente em cima do primer para o motor de aderência. E não, gente, não dá para fazer isso. Porque esse primer que eu utilizei, ele parece um chapisco, ele fica bem rústico, bem granulado, como se fosse uma textura mesmo. E para esse kit de cimento queimado funcionar, a superfície precisa estar extremamente lisa. Não pode ter imperfeição nenhuma, porque senão ele não dá o acabamento, o acabamento dele não funciona. Pode ser que existam outras massas com esse tipo de acabamento que funcionem em cima de uma superfície irregular. Mas esse em específico que eu utilizei da Ebratim não funciona. A superfície tem que estar lisa. E eu fiz esse teste, só não fiz no piso, eu fiz lá na estrutura do gabinete. Eu passei o primer para o motor de aderência, depois eu vim com a massa de cimento queimado por cima e não funcionou. Ficou muito rústico, não dá certo. Uma dúvida que eu recebi bastante também é se esse piso é resistente à água. Sobre o acabamento que eu utilizei, que foi a massa efeito cimento queimado. O fabricante diz lá que sim, que ele é resistente à água. E eu já vi algumas pessoas utilizando até dentro de banheiros. Eu não sei com o passar do tempo, como vai ser, se vai ter alguma infiltração, alguma coisa. Mas, pelo menos por enquanto, está 100%, está intacto, a gente lava o piso e ele é resistente à água. Não tem nenhuma infiltração e nem nada do tipo. Pelo menos por enquanto. Depois de um tempo, eu posso vir e contar para vocês como está o piso, né? Mas, a princípio, já tem dois meses que eu fiz e o piso está lá, lindo, maravilhoso, sem infiltração, sem rachadura, sem nada. E é até importante falar sobre isso, porque eu postei esse vídeo aqui no YouTube, postei lá no Instagram e postei também no TikTok. No TikTok, ele teve também bastante visualizações e bastante comentários. Muitos deles eram de perguntas e muitas perguntas são essas que eu estou respondendo aqui para vocês. Mas um comentário que me chamou bastante atenção, me chamou tanto atenção que eu até sonhei com isso, foi um comentário que um rapaz fez lá falando que o piso não ia durar um ano, que ia quebrar, que ia isso, que ia aquilo. Esse comentário me chamou tanto atenção que eu até sonhei que o piso tinha sumido, gente. Eu sonhei que o piso tinha derretido, que eu olhei para o piso e toda aquela massa, todo aquele processo que eu tinha feito tinha simplesmente desaparecido, porque a gente lavou o piso e derreteu e ficou na cerâmica de novo como era antes. para vocês verem como esse comentário me chamou a atenção. Mas, na realidade, não. É um piso super resistente, tem criança lá que corre em cima do piso e o piso está intacto, está perfeito, como eu falei para vocês, por enquanto, sem nenhuma rachadura ou infiltração. e tem muita gente perguntando se vale a pena, se não valeria a pena, de repente, eu colocar a cerâmica. E, assim, gente, se fosse, se eu tivesse realmente dinheiro, condição financeira para fazer a decoração daquela cozinha, seria uma proposta totalmente diferente. Eu mudaria muita coisa, eu quebraria o gabinete, faria diferente, porque eu acho que ele não está ainda de acordo com o que o gabinete deve ser. Eu quebraria o piso, eu trocaria o azulejo, eu faria tudo isso que vocês imaginarem, assim, faria uma cozinha bem moderna, bem diferente. Porém, a condição financeira não é suficiente ainda para fazer isso, então eu optei por fazer coisas que eu mesma conseguiria fazer para não ter que pagar uma mão de obra, porque eu não teria esse dinheiro para pagar uma mão de obra. Então, assim, deixando bem claro que se eu pudesse, eu trocaria praticamente tudo e traria aqui um projeto de reforma para vocês totalmente diferente do que vocês já viram, mas a minha condição financeira não me permite fazer isso ainda. Quem sabe um dia a gente volte para o projeto da cozinha e faça uma coisa totalmente diferente. Eu vou ter o maior prazer de fazer, mas por enquanto não. Por enquanto, o que eu posso fazer são coisas que eu mesma consigo executar. Por esse motivo, eu optei por fazer o piso de cimento queimado. Eu pesquisei bastante sobre como deixar a superfície áspera para receber o nivelamento. Eu pesquisei bastante sobre o nivela rápido em si, que era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, mas no final das contas eu fiz e mesmo que não tenha ficado perfeito, ficou muito melhor do que estava e eu gostei do resultado e eu pesquisei bastante também sobre essa massa de efeito de cimento queimado que eu usaria por cima. E pesquisei também outras opções de piso, mas nenhuma das que eu pesquisei seria viável para eu mesma fazer e como eu já falei para vocês, eu não teria dinheiro para pagar para uma pessoa quebrar o piso, colocar outro piso e tudo mais o que seria o cenário ideal. Dentro dessas condições, mesmo que não tenha sido o piso mais barato do mundo, ainda assim foi um piso muito mais barato do que eu ter que pagar uma mão de obra para fazer. isso que eu gastei com os materiais seria só de mão de obra. Então assim, dentro da minha realidade, sim, valeu muito a pena e por mais que não tenha sido muito barato, foi um valor ok dentro do que eu podia fazer. Uma outra ideia que eu tive também foi a de colocar o piso vinílico e para isso eu teria que nivelar o piso de qualquer jeito. Como o piso já está nivelado, futuramente, se a gente ver que o cimento queimado não está legal, que precisa de retoque, a gente pode comprar o piso vinílico e colocar por cima também, porque a gente já tem o nivelamento. E aí vai ser um outro produto que eu vou testar e vim aqui falar para vocês se valeu a pena ou não. Eu estou pensando em fazer isso. Também seria um pouquinho mais caro, porque o piso vinílico é mais caro, mas eu só compraria o piso mesmo e colocaria ali por cima do nivelamento. Mas vamos ver, por enquanto a gente está gostando bastante do efeito cimento queimado e vamos deixar do jeito que está em comparação àquela cerâmica toda estragada, toda detonada que estava no piso. Fez bastante diferença para a gente, a gente está bem feliz com o resultado, é um piso fácil de limpar, passou um paninho e já fica bonito e é isso, gente, a gente gostou bastante. eu espero que eu tenha conseguido responder todas as dúvidas de vocês, eu tentei ir lá nos comentários e colocar comentário por comentário quais os produtos que eu utilizei, mas são muitos comentários e às vezes eu posso ter deixado de responder alguém, mas com esse vídeo aqui já tem tudo detalhado para vocês, os nomes dos produtos, eu vou deixar foto aqui também na edição, os nomes, as fotos, todos os valores, então acredito que esse vídeo aqui vai responder todas as dúvidas de vocês, mas caso vocês fiquem com alguma outra dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários também, se for uma dúvida rápida eu respondo lá nos comentários ou eu gravo um outro vídeo também tirando essas novas dúvidas que surgirem, mas eu acredito que esse vídeo aqui tenha ficado bem completo e respondendo bastante dúvidas de vocês. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje respondendo as perguntas, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo vídeo!